E no programa de hoje eu vou te contar como você faz para criar um cardápio 100% eficaz para poder alavancar suas vendas no iFood. Eu sou João Barcelos, especialista de delivery, embaixador do iFood, e esse é mais um programa Conta aí, João. E no Conta aí, João de hoje, como disse, nós iremos falar, única e exclusivamente, sobre formatação de cardápio. Qual é o melhor modelo, qual é a maneira mais inteligente de se formatar um cardápio para poder vender muito através do iFood. Mas antes de falar tudo o que eu tenho para te falar, da tela do meu computador, eu vou te fazer dois pedidos. Primeiro, se você ainda não é inscrito, assine o canal iFood para parceiros. E segundo, deixe o seu like e já ativando o sino das notificações para poder ficar por dentro de todas as novidades que o iFood vai trazer através do canal iFood para parceiros. Bom, esse episódio vai ser direto e reto, prático, direto da tela do meu computador. Então, vamos lá, que é lá que eu vou te mostrar tudo. Vem! Agora eu quero mostrar para você um modelo de uma loja de como a gente consegue fazer um cardápio 100% eficaz, tá? João, o que é um cardápio eficaz? O cardápio eficaz é um cardápio enxuto, um cardápio que retém e um cardápio que vende, tá? João, por que enxuto? Para não gerar dúvida. O que é que retém? É um cardápio que você deixa claro já desde o começo que você tem preço para todos os bolsos, tá? E o que é que vende? A clareza, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Esse é um modelo de cardápio, tá? Então, aqui você tem burger econômico, ou seja, se a pessoa que tem mais dinheiro, ela tem ali, poxa, 100 reais para gastar e comprar burger para duas pessoas, três pessoas, tá? 100, 150, 200, um dinheiro infinito. Ela vê o econômico, ela não para por ali. Ela pode descer e ver os clássicos, ela pode ver os combos individuais, ela pode ver os combos para compartilhar, pode ver as porções individuais e pode ver as bebidas, tá? Porém, se a pessoa que não tem grana, ela tem 25 reais, 20 reais, se o combo individual estivesse no topo, imagine que nessa categoria combo individual tem produto de 35, 40, 45. Imagine que os clássicos burger é de 27 a 32 reais. Imagine que os combos para compartilhar, eles vão de 70 a 150 reais. E aí depois as porções e as bebidas. Ela claramente, ela entraria na loja, ela veria que qualquer produto, se desse para baixo fossem os primeiros, ela veria que ela não teria grana para comprar nessa loja. Então, ela sairia e compraria em outro lugar. Mas quando eu tenho uma categoria econômica, e aqui eu tenho burger econômico, mas eu posso usar os queridinhos com preço baixo, eu posso usar a minha criatividade e colocar almoço bom e barato. Isso vai muito do posicionamento da sua loja. Mas toda loja tem que ter uma isca para reter. Reteve, você tem que ter clareza de que você tem um produto mais em conta, mas você também tem um produto mais premium, tá? E aí vem os combos individuais, que são as vantagens. Geralmente o combo, ele te dá alguma certa vantagem. E depois para poder compartilhar. Aqui eu vou dar uma sacada também, e eu vou mostrar direto e reto numa lista. Aqui em promoções, eu vou clicar. E aqui tem leve dois, pague um. Aqui é um tipo de promoção que você pode fazer no seu cardápio, e você escolher. Por exemplo, nessa região só tem três itens nessa lista. E dos três itens, os três são da mesma loja, tá? Então, ter um produto que você consiga oferecer essa promoção de pague um e leve dois é muito importante, tá? Aqui também tem outra lista promocional que através do seu cardápio você consegue participar, que é os do só no iFood, quanto é 50% de desconto. João, o que eu preciso fazer no meu cardápio para poder, talvez, me tornar elegível para poder entrar nessa lista? Você perceba que aqui, ó, tá? Todos os itens são promocionados, tá? É de 25 por 22, de 31 por 24, de 64 por 61, de 25 por 18, enfim, perceba que nessa lista todos os itens têm foto, tá? Por quê? Porque tem que ter foto para poder entrar nessas listas. Tem que ter promocionado para entrar nessa lista. E perceba que não são qualquer foto, são boas fotos, fotos nítidas, fotos perfeitas, tá? Para poder você participar. Sempre que você fizer o seu cardápio, veja e reveja como está escrito, tá? A descrição. Se tem uma descrição nos seus produtos, tá? Se as fotos dentro de listas e etc., se elas estão nítidas para você, tá bom? E com certeza você vai colher bons frutos, tá? Vou voltar aqui. Então, você precisa ter sempre uma categoria de destaque com os mais baratos, tá? Porque isso vai reter público. João, mas o meu ticket médio é alto. Não tem problema, tá? Isso vai reter público. Vai reter público. Clássicos burger. Isso daqui é para você ter uma diferenciação. Você vê que você tem um outro passo. O econômico, de repente, vai ser um hambúrguer menor, um pão diferente, né? Não estou falando um pão inferior, mas um pão que não tenha tanto plus como um pão australiano e etc. E isso sucessivamente. Por exemplo, no ramo de comida brasileira, você pode colocar os pratos mini, tá? Prato mini ou slim ou, enfim, um prato menor, um prato kids, né? Você pode ter um prato de entrada ali, produtos econômicos, que tem um ticket mais baixo ali, que tem o CMV mais em conta e depois você vem com os premiums, depois os combos individuais. Geralmente, se você fugir muito dessa ordem de começar pelos mais baratos e descer pelos mais caros, a sua conversão, ela vai ser menor. O seu cardápio vai ser menos eficaz. Use essa dica no seu negócio. Eu tenho certeza absoluta que os seus resultados serão outros. Então, se eu pudesse dar um conselho, promocione itens. De preferência, promocione os três mais em conta, tá? E eles vão se tornar a aba de destaque da sua loja. Lembrando, categoria de destaque se trata de, por exemplo, eu vou clicar em uma loja aqui e nessa loja que eu vou clicar, vamos ver se ela está aqui com a categoria de destaques. Então, por exemplo, aqui tem três destaques. É porque esses três destaques são os três produtos que têm maior promoção. Então, um exemplo. Esse tem 40% de desconto, esse tem 39% e esse tem 38%. Essa é a ordem que vai aparecer. Então, crie com três produtos mais vendidos, que é o que vai ficar em destaque. Promoções, tá? E aí você põe o mais vendido com mais promoção, o segundo mais vendido com uma promoção intermediária e o outro com um pouco menos de promoção que os outros dois, que aí vai ficar na ordem, o primeiro, o segundo e o terceiro. E depois você vê em dez, categoria de econômico, categoria dos comuns, os combos individuais e depois os combos para compartilhar. Sempre a última categoria, tem que ser a bebida. João, vou pôr sobremesa, tem que ser antes da bebida e depois das porções individuais. Então, é isso aí. Faça isso. Essas são as dicas para você ter um cardápio eficaz e que converte muito. Bom, esse foi mais um programa e eu espero que você tenha gostado. Agora o exercício que você precisa fazer é corre para o seu portal e aplica tudo aquilo que você aprendeu. Só assim você vai ter bons resultados e colherá frutos daquilo que você aprendeu aqui hoje. Então, para a gente finalizar em grande estilo, eu vou deixar a dica do João. João, qual que é a dica? Bom, se você tem alguma outra dúvida acerca do iFood, de como vender mais ou de como configurar alguma coisa, aqui na descrição vai ter um formulário onde você vai poder estar dando ideias de próximos temas para a gente estar gravando para vocês. Não se esqueça, comente aí o que você achou, assina o canal, deixe seu like e até a próxima.